Oi meninas, tudo bem? Voltei com mais esse vídeo pra vocês, com a resenha do Demaquilante da Sephora que eu falei pra vocês no outro vídeo de comprinhos que eu ia fazer a resenha de todos os produtos, né? E hoje é a do Demaquilante. O Demaquilante é esse aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, que ele é um pouco transparente, a embalagem, mas é um Demaquilante. Então, eu vou usar ele com esses lincinhos aqui, tá? E vou retirar minha maquiagem, vamos ver se ele funciona bem, né? Vou abrir aqui, ó, a primeira vez que eu abro, vou botar no lencinho um pouco e vamos remover, né? Tá mais um pouquinho, porque é muito pouco. E vamos remover a maquiagem, né? Ele é um pouco de consistência, é um pouco oleosa, então ele não deixa a pele com um aspecto seco, né? O que é muito bom isso. É, ele remove bem, tá vendo? Eu nem precisei esfregar tanto. Realmente. É um bom removedor. Passar só mais um pouquinho aqui no rímel embaixo pra remover. Mas ele remove fácil. Ó. E ele deixa a pele gostosa. Apesar que eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de passar o Demaquilante pra remover a maquiagem, depois eu lavo, né, o rosto, independente. Mas, se é um dia que a gente chegou da rua muito tarde, cansada, não tá com vontade de lavar, e quer usar só o Demaquilante, eu indico porque realmente ele é bom. Ele conseguiu remover a minha maquiagem sem eu fazer muito esforço e bem. E ainda deixou a pele com aspecto de hidratado. Então, é bom. Realmente, eu indico a vocês, né? E vocês estão vendo aqui comigo que ele funciona bem. Removeu bem a maquiagem. Veio a diferença aqui, sem maquiagem e aqui com maquiagem. Como ele removeu bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Dá um joinha, se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!